Se eu te disser que é possível você aumentar a resistência, aumentar o quanto a parte fraca do cabelo afro consegue resistir, ou seja, deixar a parte fraca do cabelo afro mais forte para aguentar mais, e aí você poder colocar todo o poder de alisamento nesse cabelo, você consegue um liso perfeito, não consegue? Olha só a grande oportunidade que você tem se você conseguir dominar a resistência do cabelo. Aumentar a resistência do cabelo na hora que você quer. Quais são esses três R's? Resistência, resiliência e reatividade. Qual que é a grande importância disso? Resistência do cabelo. A gente precisa falar, por que a resistência é tão importante para a gente? A resistência é o quanto o cabelo consegue resistir. Resistir à química, resistir ao calor, resistir a puxões, ações mecânicas, puxar, esticar, esfregar. Então, se o cabelo tem uma resistência baixa, o que ele vai acontecer? Ele não vai aguentar. É o cabelo que não aguenta. Resistência. Por exemplo, usando o exemplo aqui do afro, que tem pedaços fracos e pedaços mais fortes. Se você, se eu te disser que é possível você aumentar a resistência, aumentar o quanto a parte fraca do cabelo afro consegue resistir, ou seja, deixar a parte fraca do cabelo afro mais forte para aguentar mais, e aí você poder colocar todo o poder de alisamento nesse cabelo, você consegue um riso perfeito. Não consegue? Olha só a grande oportunidade que você tem se você conseguir dominar a resistência do cabelo, aumentar a resistência do cabelo na hora que você quer. Certo? E aí tem uma outra parada, que é a resiliência. Então, resistência é o quanto o cabelo resiste. Por que ela é importante? Porque você consegue alisar cabelo difícil. Mais do que isso, se você dá resistência para um cabelo tipo esse que eu te mostrei aqui agora, que o cabelo está quebrando literalmente, que o cabelo... Você nem consegue desembaraçar o cabelo direito. E você consegue dar resistência para esse cabelo, o que acontece? A hora que você pega um cabelo que não tem condições de passar pelo processo, um cabelo que está quebrando aqui, ó, literal 4 e 5, se você domina a recuperação da resistência, você consegue fazer esses cabelos aqui. Outro R. Segunda coisa, se é simples, é o quanto de força o cabelo tem. É o quanto de força o cabelo tem. A hora que você entender como é que você aumenta essa força do cabelo e usar isso, acabou. Mas tem uma outra parada, que é a resiliência. Para explicar resiliência, eu gosto muito de explicar de uma coisa, de uma forma simples. Para que você consiga entender. Se você vai no supermercado e vê lá uma embalagem de espaguete, pensa no espaguete. Como que vem o espaguete no supermercado? Ele vem duro. Não vem duro? E eu lembro, gente, olha, queria deixar minha mãe raivosa, minha mãe, minha esposa também, é pegar esse negócio desse, porque é uma delícia quebrar espaguete. Minha avó, minha avó Zilda, aquela avó Zilda do leite derramado, que deixava de vez em quando o leite derramar, a avó Zilda também, ia fazer uma canoa e a gente pegava lá o espaguete e picava o espaguete, deixava o espaguete cair no chão. Isso é a morte, né? Porque caiu no chão e o espaguete virou picadinho de espaguete. Por que que é assim? Porque a resiliência tem a ver com elasticidade. Então, quando você compra o espaguete, o espaguete duro, o espaguete cru, ele está com praticamente zero elasticidade. Ele é duro. Você não consegue envergar ele. A hora que você tenta envergar, ele quebra. Por quê? Porque ele não tem elasticidade nenhuma. Mas, a hora que você cozinha o espaguete, ele ganha elasticidade. Se você deixa o espaguete cru cair no chão, ele faz ploca e quebra. Se você pega o espaguete já cozido, ali no ponto certo, né, que os italianos chamam de al dente, que é aquele ponto gostoso de comer o espaguete, você consegue até enrolar ele no garfo. Se você deixa o espaguete cozido cair no chão, ele faz até assim, ó, boing, boing, boing. Ele está com a elasticidade ideal. Só que se você cozinha demais o espaguete, ele começa a desmanchar. Aí ele já está com muita elasticidade. Ele já está elástico demais. Percebe a semelhança do espaguete com o cabelo? Que ele tem a elasticidade natural dele. Se você, por exemplo, isso acontece muito quando faz aí químicas alcalinas, né, descoloração, multivinicolato, você acaba emborrachando esse cabelo. Porque ele fica elástico demais. E aí, por que ele tem que ter elasticidade? Porque se ele tem a elasticidade ideal, você pega o espaguete, por exemplo, você derruba ele no chão, ele não quebra. Você enrola ele no garfo, ele não quebra. Quando ele está com a resiliência em dia, com a elasticidade ideal, nem duro demais, nem mole demais, ele aumenta a resistência. Olha só. Então o cabelo elástico, por que ele é pouco resistente? Por que ele não resiste nada? Porque ele é como o espaguete desmanchando, que cozinhou demais. Ele perde essa resiliência, ele perde essa elasticidade, ele perde totalmente a resistência, ele não consegue resistir a mais nada. Certo? É possível um cabelo ficar com pouca elasticidade, a ponto dele ficar quebradiço, lá daquele jeito, tem também, tá? Não é tão comum, mas tem também. Quando que acontece isso? Quando o cabelo está extremamente ressecado, ele perde um pouco da resiliência, da elasticidade fica muito duro. E aí ele fica mais fácil de quebrar? Fica. Porque ele fica como se fosse o espaguete cru. Então se você melhora a resiliência, você melhora a resistência? Então se eu melhoro a elasticidade do cabelo, eu melhoro o quanto, a força que ele tem pra aguentar o processo? Ou yeah baby. Ou yeah baby. E de lambuja, a gente tem o terceiro R. Que é o quê? A reatividade. A reatividade. O que é a reatividade? É a capacidade do cabelo reagir com as químicas e os tratamentos que a gente coloca. A capacidade, a capacidade que o cabelo tem de reagir, é como se fosse assim, quando você está doente, você trabalha bem quando você está doente? Quando a gente está doente, a gente não consegue trabalhar direito, concorda? Você não consegue fazer uma escova do mesmo jeito, você não consegue fazer um corte do mesmo jeito, que são progressiva, do mesmo jeito que você faz quando você está bem. Você está doente, com tosse, com febre, com dor no corpo, essas coisas, você não vai conseguir trabalhar bem. A mesma coisa acontece com o cabelo. Se ele está bem, se ele está legal, se ele está em grau 1 lá, que ele está saudável, ele tem o máximo de reatividade possível. Se ele está em grau 5, ele diminui drasticamente a sua reatividade, a capacidade dele ser alisado, a capacidade dele ser colorido, descolorido, a capacidade dele ser tratado. Reatividade, além dessa história do ficar doente, não ficar doente, é a questão, é igual, por exemplo, fulano não reage, né? Nossa, fulano já tomei esse remédio, esse remédio, dor de cabeça não passa, por exemplo. É essa mesma coisa. E quando você aumenta a reatividade do cabelo, você consegue fazer, potencializar o poder de alisamento que a progressiva tem. Então, você percebe isso aqui, você não importa o produto que você tenha, você vai conseguir isso de qualquer maneira. E olha só, como é que a gente aumenta, o que você precisa fazer para aumentar essa reatividade? Para deixar o cabelo mais reativo, para deixar o cabelo mais alisável. Se você melhora a resiliência, se você melhora a resistência e a resiliência, você está automaticamente melhorando a reatividade do cabelo. Mas, o que é isso? A reatividade também tem a ver com pH. Então, se o cabelo está no meio de pH ácido, ele tem, o pH ácido melhora a reatividade do cabelo. O pH também melhora, olha só, a resiliência do cabelo. E o pH também melhora a resistência do cabelo. Então, quando você coloca o cabelo no seu pH ideal, você tem um aumento quase que instantâneo dos 3Rs. Uma melhora quase que instantânea dos 3Rs. É só o pH, Felipe? Não, não é só o pH. Por quê? Porque depois que você fica doente, você toma o remédio. O pH é como se fosse um remédio. Vai melhorar, vai matar a doença. Mas, depois de um período doente, o que acontece quando você está doente? Você fica mais fraco e tal, acaba não comendo direito. E depois que você trata da doença, qual que é o próximo passo? Você tem que se alimentar direito. E repou que você não conseguiu comer direito enquanto você estava doente. Então, além de você resolver o pH, seria aqui na nossa alusão o remédio. Então, você deu o remédio para o cabelo, depois você tem que fazer ele comer. O que é fazer ele comer? É fazer o tratamento capilar. É fazer reconstrução e nutrição de acordo com a necessidade do cabelo. Reconstrução e nutrição de acordo com a necessidade do cabelo. Deu o remédio, depois come. Adianta, quando você está doente, você comer que nem um maluco para depois tomar o remédio? Não. Primeiro você mata o problema. Depois você come. Até porque, por exemplo, se você está doente, está com diarreia, quanto mais você come, mais diarreia você tem. Não é bem assim que acontece, mas, enfim, é assim que vai acontecer com o cabelo. Então, adianta eu socar um monte de tratamento no cabelo se eu não regular, se eu não cuidar do pH em que o cabelo está, do meio de pH em que o cabelo está, não adianta. Porque, senão, ele não vai ter nem reatividade para absorver aquele tratamento. E, consequentemente, se ele não tem reatividade, ele não consegue melhorar a resistência e nem a resiliência. Então, olha só, é um ciclo. Se você entender esses três R's, se você entender que para o cabelo reagir legal e ficar um liso perfeito, ele precisa melhorar a resiliência e ele precisa melhorar a resistência, né? Então, como que se aumenta a reatividade? Melhorando a resiliência e melhorando a resistência. Só que para eu melhorar a resiliência e a resistência, eu preciso da reatividade do cabelo que eu consigo, através da equalização, digamos assim, do pH que melhora a reatividade e cria reatividade suficiente para o cabelo reagir ao tratamento capilar e aí, consequentemente, melhorar tudo isso aqui. Só que, olha só, parece bem complexo falando assim, mas lá no método LIS 2.0 a coisa é mais tranquila. Tchau, tchau. Tchau.